Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queríamos agradecer ao Bloco de Esquerda pela marcação deste debate tão necessário e tão urgente. Lembram-se certamente como tudo isto começou. Há 15 anos, nasceram uma série de plataformas da chamada Giga Economy, ou Economia da Partilha. Prometiam-nos uma inovação no mercado, em que podíamos ceder o sofá de nossa casa para outras pessoas lá ficarem, ou partilharmos o nosso carro por um pouco mais de dinheiro. Nascia de uma ideia de uma economia de partilha, em que todos juntos criávamos comunidade. Mas, rapidamente, esta suposta benevolência partilhada por muitos, transformou-se num mercado que beneficia muito poucos. Da economia da partilha, passámos para a economia da exploração. O que hoje aqui debatemos é isso mesmo, a exploração de muitos por parte de poucos. E é essa a inovação que, pelos vistos, a Iniciativa Liberal defende. Temos trabalhadores desprotegidos a trabalhar demasiadas horas e a fazer demasiados quilómetros por muito pouco. Sim, porque são trabalhadores e não prestadores de serviços. Empresas mundiais, com um controle tão grande sobre os seus trabalhadores, em que estes ficam, na verdade, sem opção de escolha. Empresas com poder tão grande que influenciam políticas a nível mundial. Que liberdade é esta? Temos empresas que, conforme notícias que vieram ao público esta semana, são suspeitas de fraude nos pagamentos à segurança social, de que estes trabalhadores necessitam. E que também são a base do nosso sistema social. Que liberdade é esta? É a liberdade de uns, à custa da prisão de tantos. E é isso, e isso não se chama liberdade. É egoísmo e é uma visão de sociedade que nós rejeitamos completamente. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, estes trabalhadores precisam de soluções urgentes. As reivindicações são justas e é urgente dar-lhes resposta. Precisamos de garantir mais regulação e mais fiscalização das suas condições de trabalho. É necessário aumentar os pagamentos por quilómetros, diminuir as comissões. É urgente combater a precariedade laboral e social a que estes trabalhadores estão sujeitos. Condutores de DVD e estafetas estão nas mãos de empresas sem rosto. E esta não é uma discussão exclusiva do nosso país. É uma discussão em todo o mundo e também na Europa. E é assim que tem de ser. Mas Portugal não pode esperar pelo resto do mundo. É preciso regular este mercado em Portugal, protegendo estes trabalhadores e garantindo que estas empresas e plataformas não canibalizam o seu trabalho, não canibalizam o espaço nas cidades, não canibalizam o sistema de transportes públicos. Esta é a altura para regular. A digitalização não é desculpa para aceitarmos condições de trabalho desumanas, desequilíbrio de poder entre empregadores e empregados. A digitalização não é desculpa para deixarmos desprotegidas aquelas pessoas que muitas vezes são também das mais vulneráveis da nossa sociedade. É responsabilidade desta Assembleia regular este mercado. Mas, Sra. Ministra, é também responsabilidade do Governo. E é certo que este é um assunto de economia, de mobilidade, de ambiente, mas também é um assunto muito sério de trabalho. E o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social não se pode responsabilizar. E como vai garantir que estes milhares e milhares de trabalhadores não continuam nesta prisão de exploração? Muito obrigada.